Bom, hoje à frente da Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão regulador de seguros no Brasil, a tendência também, esse órgão, ficar com a questão de previdência privada, está à frente uma economista chamada Solange Vieira. Solange foi a criadora, ela estava no BNDES, fez parte da equipe do então Ministro do Planejamento, José Serra, e foi quem deu uma solução provisória que impediu que a previdência quebrasse há mais tempo. Previdência oficial. Ela é a criadora do chamado fator previdenciário. A Solange Vieira, ela é uma pessoa muito respeitada nessa área, e o ministro Paulo Guedes tem recorrido muito a ela na proposta que foi feita para a reforma da Previdência. Mas o que eu estou falando aqui é o outro lado, é que gostemos ou não, sejamos a favor ou não, é cada vez mais provável que o setor segurador, o setor que gerencia os planos de previdência privada, ganha importância nesse processo de reforma. A previdência suplementar, ela vai crescer. Não tem dúvida que cada vez mais o brasileiro se conscientiza que tem que propar para si mesmo, porque não vai poder depender da previdência oficial. Mas também se espera que uma parte dos recursos que a Previdência administra possa entrar num sistema de capitalização, ou seja, num sistema de acumulação. O setor segurador brasileiro sempre foi muito conservador, né? Essa é uma área, aliás, no mundo inteiro, né? Seguro de vida, seguro de bens, é uma coisa que vem de 200 anos, talvez até mais. E essa é uma realidade nova, quer dizer, como é que você vai administrar recursos que antes ficavam nas mãos de um ente público, você tem que gerenciar isso com muita eficiência para trazer um ótimo retorno para o segurado, que corresponda, que premie esse esforço de poupança, e que esse dinheiro também possa ser usado de uma maneira eficiente na economia. Então, o que é que se prevê? É que o setor segurador também vai passar por uma transformação no Brasil para se preparar para a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela vai mexer, não só com o segurado, né? As pessoas que estão seguradas, não só vai mexer com o INSS, não só com o setor público, mas vai mexer muito com a rede privada, com os bancos, enfim. Vai ser muito interessante ver essa transformação. Então... O que é isso?